Anotar a placa, é o trem, é o trem Eu, eu Cadê o controle? Aqui O trem, é o trem Aseguren a zona e proteja as bombas O atacante encontrou uma bomba, proteja Pared reforzada. Pared reforzada. Pared protegida. Pared protegida. Pared protegida. Pared protegida. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Dispositivo puesto. Dispositivo colocado. Puerta segura. Voy a recargar. Recargo el arma. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Victoria de los defensores! Enemigos eliminados. Perú. En primer lugar. Resierves como la de las que les mudiles vendan. En primer lugar. En primer lugar. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Inscreva-se em 10 segundos 5 segundos para a inserção Vem para a posição da bomba e neutralize-la Vou escapar, encarregador Vou escapar, encarrega-me Buscando dispositivos electrónicos Veo uma bomba Estão deixando caer o desestimador Põe mais munições Escaneando Bomba localizada Só queda um inimigo Dímelo, fala Só queda um atacante vivo Defensores neutralizados Vencem os atacantes É um atacante vivo Obrigado por assistir.